A escultura mais radical da primeira metade do século XX que se fez no Brasil foi a obra de Maria Martins. Ela bota a flor da nudez, a flor da pele, a carnalidade, ela traz a presença da sexualidade de uma forma absolutamente explícita, de uma maneira absolutamente cativante e intrigante. É um mistério, a sexualidade é um mistério, vai permanecer sempre como um mistério, um mistério da devoração mútua. Então, ela traz esses desafios do humano da maneira mais profunda. Ela também faz uma aranha, que é uma fêmea canibal. A fêmea devora o macho após a cópula. E a aranha de Luiz Bourgeois não é diferente. As duas artistas que efetivamente lidaram com a sexualidade no século XX abriram esse caminho são, por ordem, Maria Martins e Luiz Bourgeois. A Paris se tient actuellement à l'exposition internationale surréaliste. O surréalisme, dit le dictionnaire, é uma escola que, rejetando todas as construções logístas de l'esprit, se attache à l'irrational, na sua busca do fato psíquico-élémentar pur, considerado como revelando nossa própria nature. Definition que é um pouco abstraite, dirão os que não compreendem nada. Bem-vindo. Eu estou curioso sobre a catação. Então, Scott, você está aqui no topo. Sim, isso é um capítulo de 1947 Surrealista, criado por Duchampes. E, como você sabe, a cover que ele criou com a espécie, inspirada e modelada por Maria Martins. A principal ac 참akinada por Maria Martins. Um abraço. Eu sou o kokonista, criado por Duchampes. E, como você sabe, a rua Zamot Lö